Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e nesse vídeo eu vou fazer uma correção de um vídeo que eu fiz há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, onde eu falava sobre três curiosidades sobre a Testemunha de Jeová. E eu fiz uma pesquisa para poder fazer aquele vídeo e eu peguei algumas informações um pouco desencontradas. Fiz o vídeo, publiquei o vídeo, recebi muitos comentários, inclusive agradeço os comentários porque a maioria dos comentários foram bem respeitosos e bem explicativos. E eu passei ali algumas informações erradas, incorretas. A informação foi atualizada, eu não sabia e acabei falando uma coisa que não é verdade. Então vamos lá. Primeiro, para justificar a questão do meu erro, do meu equívoco, né? Eu lembro até que muita gente comentou dizendo assim, Guilherme, você se equivocou. Você se equivocou porque não é bem assim. E aí foram me explicar e aí eu acabei entendendo o que estava acontecendo. Primeiro, eu sempre falei que admiro muito a Testemunha de Jeová e elas têm uma questão que eu acho muito interessante, que é o seguinte. A compreensão delas, o entendimento delas sobre muita coisa vai mudando com o tempo, o que na verdade não é uma coisa ruim. Na verdade é uma coisa muito boa. Diferente, por exemplo, da igreja que eu fiz parte, que era a Assembleia de Deus, lá eles têm um conceito sobre, por exemplo, usos e costumes, que é extremamente ultrapassado, além de não ser um ensino bíblico. Por exemplo, para garantir que os homens e mulheres da igreja andem decentemente, eles impõem um tipo de roupa, um tipo de vestimenta que os homens e as mulheres devem usar. até tipo de corte de cabelo, se o cara pode ter barba ou não, a mulher não pode usar maquiagem, acessórios e uma série de coisas. Quem conhece a Assembleia de Deus sabe como é que é. E isso foi passando de geração em geração e isso simplesmente não atualiza, né? Uma ou outra igreja acaba atualizando, dando ali uma folgada ali na forma que o homem e a mulher podem se vestir, em certas coisas que eles podem usar como acessórios e por aí vai. Eu vejo a Testemunha de Jeová um pouco diferente na questão do seguinte. Eles, até onde eu sei, até onde eu entendi, os estudantes da Bíblia, as Testemunhas de Jeová originais, elas quiseram se desvincular de todo tipo de igreja, né? De todo tipo de cristianismo que era pregado na sua época. Então o que eles fizeram? Eles decidiram estudar a Bíblia e, digamos assim, começar do zero. Vamos começar do zero, vamos estudar a Bíblia aqui e tal. Mas eram também influenciados pela época. Influenciados pela época e influenciados também por outras religiões, como, por exemplo, Adventistas, né? Há uma certa influência ali no comecinho. Então, a Testemunha de Jeová fazendo esses estudos, elas chegaram a algumas conclusões. Falaram, ó, as igrejas se comportam de tal forma, a Bíblia ensina outra forma e a gente vai fazer do jeito que a Bíblia ensina. Mas aí, como eu falei, há uma certa influência. E então algumas coisas, eles se equivocaram. Tomaram algumas decisões, tiveram algumas compreensões, algumas conclusões que não era exatamente o que a Bíblia dizia. E conforme o tempo vai passando, eles chegaram à conclusão de que não era daquele jeito e que é de outra forma. Então, atualizaram. Então, eu peguei uma informação que não estava atualizada. Então, no vídeo passado, eu falei o seguinte, que a Testemunha de Jeová proíbem, acham que é errado, transfusão, transplante de órgãos e hemodiálise. E isso não é verdade. A Testemunha de Jeová não tem essa compreensão de que fazer hemodiálise e transplante de órgãos seja uma coisa errada. Havia uma compreensão de que era errado, por causa da questão do sangue, porque a Bíblia ensina a se abster de sangue. Então, há toda uma compreensão. Eu vou deixar links aqui do próprio site da Testemunha de Jeová que explicam essas questões. Então, havia, né? E se você parar pra pensar, imagina que você vive numa época, sei lá, onde as pessoas descobrem que se eu tirar o órgão de uma pessoa que morreu e coloco numa pessoa viva, né? Que precisa daquele órgão. Pare e pensa, assim, pelo lado bem humano mesmo, o quanto que isso é bizarro, o tanto que isso é estranho. Imagina, uma pessoa morreu, os seus órgãos, alguns ali ainda estão funcionando, né? E, por exemplo, eu preciso de um rim. O meu rim não está muito bom. E aí uma pessoa morreu. Eu vou retirar aquele rim daquela pessoa morta e vou colocar numa pessoa viva. Se você pensar de forma bem crua, você percebe que isso é estranho, é, sei lá, esquisito. Então, como cristãos, eu acho que até eu pensaria, não, isso não é correto. Isso não é legal. Tirar o órgão de uma pessoa morta e passar pra uma outra pessoa. Ou, sei lá, até mesmo de uma pessoa viva, né? Que algumas pessoas doam o órgão ainda viva. E também tem a questão do sangue, porque tem a cirurgia, tem que fazer uma transfusão. Então, é uma questão bem complexa. E a hemodiálise, eu lembro até que quando eu fiz a pesquisa, eu achei estranho, porque eu falei, poxa, mas hemodiálise é o sangue da própria pessoa e ele não fica armazenado ou não sofre, sei lá, modificações. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui links pra explicar isso melhor. E tá aqui o meu vídeo de correção. Muita gente até falou assim, Guilherme, precisa corrigir isso. E, obviamente, eu corrigi nos comentários e tudo mais, mas não adianta. As pessoas precisam ver vídeos, né? E também tem a questão do seguinte, às vezes eu faço um vídeo aqui falando sobre algum assunto, a pessoa assiste só uma parte do vídeo e depois vai me perguntar justamente aquilo que eu já expliquei no vídeo. Então tá aqui, esse é o vídeo de correção. Não, a C.S.M.J. Não acham errado transplante de órgãos e nem hemodiálise. Transfusão de sangue também já não é uma compreensão como elas tinham antes. Antigamente não podia de jeito nenhum. Agora já pode se seguir algumas regras. Então eu vou deixar aqui alguns links do próprio site da C.S.M.J. O Valde explica essas questões, que aí não vai ter problema. Eu lembro, inclusive, que no vídeo que eu fiz, eu falei assim, façam uma pesquisa por conta própria, né? E deixei links e tudo mais para as pessoas fazerem as suas próprias pesquisas. Mas eu me equivoquei dando essa informação errada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que agora que vocês comentem nesse vídeo e divulguem esse vídeo o máximo possível, porque aquele vídeo lá teve mais de 4 mil visualizações. Então agora esse aqui precisa ter, no mínimo, 4 mil visualizações, que é para que as pessoas que viram aquele vídeo agora vejam esse, onde eu estou corrigindo a informação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.